Olá meninos e meninas, hoje estamos aqui com o maestro Leandro Oliveira, ele é curador do Instituto Inhotim em Minas Gerais e também tem um PHD, ele não gosta muito do que a gente fala, chama ele do doutor, mas a gente vai, né? Pelo respeito a gente chama ele do doutor. Pelo menos no começo, doutor Leandro e depois a gente começa a maçã de Leandro. Bem-vindo. Muito obrigado. Escuta, você é maestro. Pelo que eu entendo você está no frente do orquestro. Ninguém é perfeito. Tem algum público que é mais difícil do que o outro? Ah, tem. Tem público mais difícil. Tem público mau caráter. Tem aquele público que fica igual o público de tourada, que fica torcendo pro touro. Sabe? Sabe o tourada? Sim, sim, sim. Mas a pessoa fica olhando vocês? Não querendo alguma coisa acontecer, mas claro. Jumura? Sempre, sempre. De modo geral, o público mais difícil é a orquestra. Porque orquestras não são músicos, são artistas mais ou menos qualificados, não importa. E que dependendo da publicidade, de modo geral, não são músicos. Imagina você botar um monte de artista pra falar junto. Eles não se gostam. Ah, é? Mas eles se unem por uma causa comum, que é contra o maestro. Então, sempre que você vai conversar no ensaio, antes do concerto, você tem aquele clima natural de animosidade. E os desafios de reger uma orquestra, a princípio são esses. Você entender quem são os problemas, quem são pessoas, problemas que galvanizam e energizam. Mas é uma onda ruim, eventualmente. Aí você doma isso ao longo da semana, no ensaio e depois você encara o público. Mas assim, de modo geral, eu brinco que o público pode ser mau caráter, mas de modo geral a gente no Brasil tem um público bem generoso. O público aplaude tudo. É uma coisa mais amigável. É que eu li o seu livro. Ele é maravilhoso. Muito obrigado. Ele é realmente muito bom. Que bom. E você fala disso também com o brasileiro, né? Que ele, às vezes, bate palma demais. Bate palma demais, é verdade. Eu estou com uns amigos agora em Luceno. Eles estão no festival. Um festival importante que tem na Suíça. E é um dos festivais mais amigáveis, assim. É muito caro, né? Amigável para gente muito rica. Mas, enfim, ele não tem nenhum esnobismo. Mas lá você vê muito claramente, assim, eu já fui algumas vezes, elevando grupos, amigos, alunos, e eu vi duas vezes o público levantar para aplaudir. De modo geral, pode ir efusivamente sentado, assim. Aqui no Brasil todo mundo levanta. Tudo é assim. É tipo um tchau, né? Que o pessoal aplaude, agradece e tchau. Acabou. Também tem isso, né? Porque essa aplaude como se o vídeo fosse uma obrigação, né? Porque a gente tem a ideia do vídeo. É um show de rock long, né? O público, a banda finge que sai, volta e toca mais um. Aqui o público aplaude, mas esse aplaudir de pedra é muito natural. Então, eles não eram, né? Ativa Brasileiras. Então, você fala disso no livro. Uma vez eu estava num concerto daqueles meninos da Viena. Os meninos. Ah, os cantores. Cantores. Sim, sim. E cantava muito bem. Porque senão eu não pare, que eu não lembro. E o pessoal começava a pedir bici. Ah. E, bom. Por boa educação, eu vou parar. E cantou mais uma festa. Mas o povo queria triste, né? Depois, né? E aí, chegaram os meninos lá de novo, né? Mas, assim, foram quatro vezes alguma coisa, assim. E eu começava a estranhar, assim. Falar, cara, deixa os meninos ir embora, né? São crianças. E o povo, assim, gritava, assim. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Até que eu vi, porque eu estava meio perto, assim, do foto. Aí eu vi o... Eu não sei o que era. Não era o maestro. Era alguém que estava lá organizando, né? É. E era da Viena mesmo. Chegou o meu organizador brasileiro e falou... Começava a falar, não, tem que acabar. Não chama a gente. Porque o próprio, vamos dizer, quem estava cuidando do evento, ele estava animando o público, né? Volta mais uma vez, né? É. E aí eles acabaram meio terminando, né? Coitados, eles não aguentavam mais campanha. Tem boas anedotas sobre isso. Assim, tem um... Eu acho que o... O recorde que eu conheço é um cara que eu contou 18 vezes. É o louco. Não. Ele ficou mora e meia. Mas, espera aí. Vai marcar o show. Ele ficou mora e meia. É uma piada. É periquíssima. É verdade. Ele tocou um concerto. Ficou indo e voltando. Deu vários bingos, assim, nessas vezes de volta. O público não deixava ele ir embora. Mas ele não é obrigado a fazer bingos. Ele não é obrigado. Ele faz de bom agrado. Ele faz de bom agrado. Mas isso deve ser bom para o ego dele também. Ah, eu acho que sim, né? O trabalho do artista é muito solitário, né? Aí eu encontrei o público e aí dá aquela... O que eu entendo? Pô, porque eu entendo música clássica é que você está na orquestra e tem o piano, por exemplo, porque é o solista, sei lá. Que chama isso? Está tocando. Depois, quando o Ted diz, só entra o solista e toca. E toca. Em geral. E a orquestra... Eu não lembro agora. A orquestra vai embora já ou fica lá esperando? Não, fica esperando. Fica esperando. Porque é chato, né? Dezoito vezes a orquestra vai esperando, tipo... Tem um compromisso. Não? É chato, sim. Deixa eu só aproveitar um gancho disso aqui. É, que a gente está falando música clássica, música clássica... Você pode só esclarecer para a gente, assim, algumas características da própria música clássica. Porque assim, até onde eu sei, a música clássica, ela é compreendida de um período a outro período ali, né? É, de Barra, Beethoven, alguma coisa assim, né? É. Um bom filme. E... Mas quais são as características, assim, da música clássica em si? Ou não? É só aquelas daquele período e pronto. Ótimo. Não, na verdade, assim. A gente tem... É um problema terminológico. A gente tem a música clássica, que é um guarda-chuva grande. E Barra, Beethoven, nada de Mozart, Heiden, Beethoven, é o estilo clássico. Que é um período de época dentro da tradição clássica, da música clássica. Então, na verdade, assim, a gente chama de música clássica... No início era exatamente Barra, Beethoven. Quem inventou o nome, a música clássica foi o Mendelssohn e uma turma ali, no século XIX, pra designar exatamente isso pra galera. E era uma ideia assim, ah, a música... Tipo o samba. O Nils não vai saber disso. Mas a gente tem o samba da época de ouro, assim. A época de ouro do samba, né? Que vai no El Rosa, aquela turma da época de ouro. Demônios da Garoa. É. É, mais ou menos isso. É que eu sou do Rio de Janeiro. Mas é mais ou menos isso, aquele samba clássico. O choro, né? O choro de raiz. O choro é maravilhoso. O guardado às proporções era um pouco isso, assim. A música, digamos, do período áureo. Beethoven morre em 27, 1827. E ao meio da sua década de 30, tá junto com os amigos querendo falar com a época de ouro da música do bar, que eles tinham acabado de redescobrir até o Beethoven. Só que... Incluiu Mozart, por exemplo. Incluiu Mozart, Mozart e Heiden, os compositores daquele período. Vivaldo também. Vivaldo tinha sumido do mapa já. Vivaldo tinha... Vivaldo tinha... E o que acontece é muito doido. Vivaldo morre em 47, século XVII, século XVIII. Mas o interessante é que aí o tempo corre. E essa ideia do período áureo, da música, vai se estendendo para além desse estilo pássaro. Então, a gente vai vivendo com uma tecnologia que é confusa mesmo. Então, a gente tem a música clássica que hoje vai de muito antes do barco, aí do século... Na verdade, a gente refere à música clássica, para responder direto a sua pergunta, sem enrolar, que é a tradição escrita da música. Então, você tem a tradição escrita. Exato. Exato. Ou seja, século XIII, pouco antes do século X, já tem julgamentos. Mas, assim, uma parte mais ou menos igual a nossa, século XIV, XIII... É, porque é difícil, né? Porque você fala assim, os clássicos do rock. Isso. Mas você fala, quem são os clássicos do rock? Pink Floyd, Beatles, etc. Exatamente. Tem os clássicos do rock, tem o clássico que não sei o que é. E tem os clássicos da música clássica. Exatamente. Isso teria uma música de Tchaikovsky, que é um romântico, mas Tchaikovsky branco, que é esse período clássico. Mas eu, por exemplo, lá no Miotinha, a gente tem uma orquestra e eu só toco música de gente viva. Mas é música clássica de gente viva. Jura? Isso que eu ia te perguntar. Existem, tipo, compostores atuais, por exemplo, de música clássica? Porque isso aí é um negócio que a gente não tem. Não tem, exatamente. Por isso que eu botei. Como você gostou de arte contemporânea, eu falei, então, música... E tem uma orquestra? Isso é uma orquestra de música contemporânea. Só que clássico. Fala, Raquel, por exemplo. Por exemplo, a gente fez um concerto semana passada, que foi em 18 de agosto. Não sei quando isso vai ao ar, mas quando a gente... Em 18 de agosto a gente fez a estreia da temporada. A gente tocou obras de um compositor chileno chamado Jorge William Vicencio Grossman, que dá aula nos Estados Unidos. Ok. Tem uma que é de uma estrela da música clássica, chamada Carolyn Shaw. Também ninguém conhece. É americano. Mas a gente vai tocar no próximo programa o Philip Glass. O Philip Glass tem muitas trilhas de filmes. Se você botar aqui, vocês vão ouvir. Ou o Max Richter também. Tem trilhas de filmes conhecidíssimas, assim, vocês vão ouvir. Não dá para botar aqui na edição. E qual tipo de estilo de música é esse? Música minimalista. Ah, ok. Música... Música experimental. Às vezes o modernismo. Porque a gente faz uma seleção de música bem amigável. O pessoal curte ouvir. E atores vivos, tipo assim, de filmes. É. Você faz isso também. É. Esse Max Richter é um cara que a gente tocou e faz umas coisas... Você viu aquele time A Chegada? Vocês viram? A Chegada. Chega uns homens. Maravilhoso. Que é aquele compositor. Ah, não. Que é aquele compositor. Faz aqui, mano. Lindo a música. Lindo, lembra a música? A Procesta de Cordas. Seja o nome. Ele é muito bonito. Muito bonito. Eu lembro dessa música. O Filipe... Ele é meio assustador um pouco. Quando você vê o filme. Exatamente. Tem um... Não. Assustador, né? Ele é meio assustador. Não. Ele é meio assustador. 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 Porque eu não conheço. A música dele é meio assustador. É. Quem eles falavam que era assustador era o Neste. O Neste. Mas o... Ele faz uma orquestra maravilhosa. É. Um grande artista. Né? Mas, por exemplo, o Filipe Gless. É um outro também que fez um... Eu tava até outro dia. Fez um filme chamado... Há vários filmes legais. Não sei se vocês viram as horas. Um filme com a Meryl Streep. Meryl Streep não. Com aquela bonitinha. Uma doida. Esqueci o nome dela. Bom... Eu mando dois ou três pra vocês. Vocês vão na hora reconhecer. Manda. Como chama o filme? As horas. As horas. A gente coloca até na descrição do vídeo. Boa. Boa. Eu sei. Ali dá pra tocar 15 segundinhos sem derrubar ninguém. Falando do filme. Eu lembrei daquele filme Whiplash. É... Sabe aquele do... Tocador de jazz. Feito da música. Não sei se... O filme... Acho que é roteiro. O filme é... É maravilhoso. Mas é... Meio tenso, né? É. Bastante. É um filme de terror, né? É um filme muito bom. Sobre música, né? Que é aquela pressão que tem em cima dele e tudo, né? Ele sangrando, tocando, né? É. Tipo... Existe isso ou não? Esse tipo de compulsão? Não, não, não. Aquilo ali é bem alegórico, assim. Mas existe maluquice naquele nível. Existe... Existe, eu acho, terror psíquico naquele nível, com certeza. É. Antes de uma prova. É. Antes de apresentação. Em algumas instituições... Você tem instituições musicais bem doentes. Orquestra, né? E aquele tipo de... Hoje em dia... Ele sabe, quando é professor, ele completamente sabe. Hoje em dia cai um pouco em... Assim, é meio cafona, né? Você tem um maestro com aquela postura. Ou um chefe de grupo com aquela postura. Mas era o comum na década de 50, 60. Mas será que... Eu acho que não é só na música. Porque antigamente, eu acho que até assim... O chefe de cozinha também era o locão. Mandava tudo em um lugar tão horrível. Treinador. Você tinha um esporte, assim. É. Era o locão. Eu que vim da educação física, por exemplo. Se eu olhasse, por exemplo, qualquer treinador na parte de esporte, na parte de ginástica. Eles tinham essa ideia de que você tinha que levar a pessoa ao limite. É isso. Sim. Só que você nunca sabe qual que é o limite da pessoa. Exato. Exato. Então, ele ia até a pessoa mostrar o limite. E aí... Isso vai... Cada um no seu. E esse é um dilema. Porque música clássica é tipo jazz também. E o Reclash é feliz nisso. Porque é o mundo do jazz. Você está dando falta da performance também, né? Eu acho que essa é uma diferença muito sensível para a gente estar falando de música clássica. Porque é um entretenimento. No final, ninguém é mais inteligente ou mais espiritualizado que gosta de música clássica. Só se entretém com um gênero que, às vezes, a música tem uma hora de duração, tem uma capacidade de concentração diferente e tal. Só que o entretenimento cuja entrega, digamos, no palco ali, exige muita qualificação técnica. Sim. Não que o rock não exija, o sertanejo não exija, mas, assim, o tipo de performance, o tipo de capacitação é igual de um atleta ali. E, de fato, assim, é muito estressante você estar na orquestra. Você tem que fazer o que ainda pessoas tocarem juntas. Quantas... Você faz o quê? Quantas peças? Você faz... Eu sei que em sala de São Paulo às vezes tocava toda semana uma peça nova. É, um programa, uma hora e meia nova por semana, exatamente. E aí, para você aprender a partitura, você não faz mais nada, né? Você não faz mais nada, sim. Quer dizer, essa coisa de ter quatro, cinco, seis horas de trabalho por dia é meio uma rotina normal, assim, pelo menos, porque é uma rotina de atleta, né? Então, não tem muito do... E aí... Essa coisa poética do músico, sei lá, eu não consigo imaginar o Paulo Macaco nas cinco horas no piano. A poética dele está em achar o texto e, eventualmente, claro, se debuta o seu piano em uma hora ou duas, na poesia, mas a gente tem uma questão de... Você vai ver o Paulo Macaco? Eu não vou, é muito caro. É, você não sabe, assim, muito caro. Não, não. Seria legal, meu. Mas é legal. Eu encontrei o Paulo Macaco uma vez. Você já ouviu? Já contei? Não. Ah, uma vez a gente estava... A gente almoçou juntos. Uma vez apareceu no quarto. Você almoçou com o Paulo Macaco? Mas é muito chique, né? Casual. Estava em um restaurante menor que estudo aqui. Eu era vegetariano, né? Eu estava comendo. Aí, eu vejo uma lourinha e um cara sentado ali, muito parecido com o Paulo Macaco. E eu estava com meu irmão e minha namorada, assim, e a gente... Cara, é a cara do Paulo Macaco. E a gente comeu. Era um restaurante pequenininho, baratinho ali. Eu tinha dois pratos. Eu falei muito simples. Ele era num bairro meio, meio engraçado ali em Paris. E a gente, quando saiu, a gente se deu conta, assim, nossa, é o Paulo Macaco. A gente saiu do restaurante, olhou pelo vidro e ele era o Paulo Macaco. Gente. E aí, ah, vamos falar com ele e fomos falar com ele. Gente. Ele foi simpático. Mas, enfim, isso não era só anedota de poder dizer. Não, era o que eu uso. É divertido. É, não, para não incomodar as pessoas do restaurante. E eu falei que disse que é o John Todd. Você está achando que eu sou? É, John. Você sabe quem eu sou? Porra. Você sabe por quem você está falando. Quem é o autógrafo? O que é o autógrafo? Você acha que é o... É. O Rolling Stones. O Baracubamba pediu o meu autógrafo semana passada? Não estou entendendo. Leandro, você estava falando da questão da rotina e tal e etc, né? Que isso daí é para todo mundo que toca música clássica e quer tocar música clássica e viver isso, mais ou menos. É. Ou não seria para toda música em geral? Ah, é. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem um grau de exigência. Mas, assim, é um mercado super competitivo. Isso aí é legal. Assim, quando a gente tem vários amigos que se tornam eventualmente alunos ou alunos que fazem outras coisas e que se interessam pelo mundo clássico e tentam se aproximar e, eventualmente, querem sair do lado de ser um melômano, alguém que ama e, eventualmente, se debruça, ficar ali na soleira de ser um profissional. E é um pouco cruel a realidade do profissional, porque é um mercado super... Embora, por exemplo, no Brasil, que não existe mercado para música clássica. Quando a gente pega várias instituições que estão formando jovens, né? Você vê aqui em Meriópolis, tem lá o meu de clássico, mas formando jovens para música clássica. Não tem mercado para essa gente. Não existe uma escola de regência da USP, que saem dez maestros por ano. Não existe um mercado para seis maestros por ano. Então, é um mercado super competitivo. Aí, quando você vai para a Europa, é um outro mundo, porque o mercado existe. Mas aí é muita gente fazendo. E esse grau de exigência está lá. Não tem saída. E como é os músicos brasileiros comparados com os europeus? Tomam quanto? Melhor? Olha, eu acho que, em escala, não dá para saber. Não dá para dizer. Mas eu acho que, em termos relativos, a gente tem uma boa qualificação. Assim, no sentido, se for pegar números absolutos, é meio difícil. Mas entre as pessoas que, em algum momento, querem se dedicar à música clássica e dessas, aquelas que vão, de algum modo, se profissionalizar e alcançar um bom nível, eu acho que a gente não peca por falta de preparo. A gente peca porque as pessoas chegam em um nível, digamos, médio, bom, um pouco tarde. E isso, para carreira, igual a carreira de atleta. É difícil. Então, um cara que está com 21, 22 anos, está encontrando questões de formação e de inserção que, na Europa, você já encontrou 17, 16. E, claro, esses cinco anos são difíceis de você depois. Então, quando você vai para um concurso internacional, que são as nossas Olimpíadas, é isso. Os nossos músicos chegam com 25 e competem com os mínimos de 18. É sim. E quando esses 18 chegam a 25, os nossos já saíram da competição. Enfim, tem até esse dilema. Mas é um pouco de tradição também brasileira, né? Não tem aquela tradição de música clássica, talvez, muito forte? Talvez não tenha. Ou tenha? Não. Não sei dizer. Eu acho que a questão da cultura também vem do mercado. Porque, assim, se a gente não tem mercado, como você cria uma cultura sobre aquilo? Eu concordo. É um pouco isso. Embora a gente faça uma tipotomia, né? Cultura e mercado, né? Sim. Mas, na verdade, é isso. Quer dizer, se você não tem mercado, no Brasil não tem mercado de música clássica, mas é difícil você ter cultura no sentido local e de pessoas do qual vai te contar. E aí você fala no livro muito, também, que eu entendo que você não gosta disso muito. Que os músicos clássicos, muitas vezes, são elitistas, certo? É. Que meio se unem. Lá tem os protocolos deles, tudo. Isso. É. Tem uma parte que é, enfim... Com todo... Vai. Como é que vai dizer? Eu penso assim... O que é? André Rê. Aham. Eu fui ver o André Rê aqui. Super. Super. Eu, pra quem é muito fanático de música clássica, provavelmente não vai lá. Não. Não vai. Não vai. Porque ele vai falar, é muito espetáculo. É isso. Eu não vou. Mas, pelo outro lado, pelo que eu entendo, lendo o seu livro, o que eu estudei de história, antigamente, provavelmente, era um espetáculo. Sem dúvida. Não sei, as óperas, tudo. Sem dúvida. Era um espetáculo. Sem dúvida. E até hoje é. Só que com aquele jeitão aí de velório. Isso. Mas, antigamente, não era, né? Não, nunca foi. E até, pegando o gancho nessa pergunta, a questão que você fala assim, ah, que ele falou com aquele clima de velório, né? É. É. E aí, eu tava até vendo em um dos seus vídeos você falando da questão do silêncio, né? Isso. Mas isso daí era algo imposto? Tipo, pela própria atividade? Ou esse silêncio foi algo cultural, foi sendo criado? Boa. Na verdade, é. E é a minha pergunta. Na verdade, é totalmente criado. É uma construção e é super recente, né? Aliás, eu chego a falar até, tem um capítulo sobre isso. Porque, o que acontece assim? A gente tá lidando com o entretenimento. O entretenimento lida com o público e é uma relação muito direta com a necessidade do público. A gente tem relatos maravilhosos. O compositor Rachmaninoff. Tocando pirâmide, ele diz assim, ele tem umas variações muito bonitas sobre o tema do Corelli, que é um outro compositor italiano, sabe dizer? E ele diz assim, é um tema e umas 24 variações. E tem na biografia dele dizendo assim, eu nunca consegui tocar as 24. Porque eu toco o tema, eu toco a primeira, eu toco a segunda e eu vou sentindo. Se o público começa a fazer muito barulho, eu vou para o último cabo. Porque eu não quero ficar. Não vou ficar. E a gente perdeu muito isso, né? O universo clássico da década de 30, 40 começou a se tornar uma espécie de museu. Uma espécie de ambiente um pouco... Um museu, não. Um museu, hoje em dia, nem dá conta disso. Uma espécie de missa. Você vai e tu ouvir a prédica do pastor. Isso. Que demora uma hora e meia. Você tem que ficar em silêncio. Porque é a verdade que não demora hoje. Você tá ouvindo. E é doido. Isso assim, eu aprendi sempre. Aprendi investigando o livro. Porque isso é uma construção da década de 50, 60. Tinha gente contra isso ainda no século passado. O que fica um pouco difícil também ser uma coisa mais popular se você mantém todos esses protocolos. Eu entendo. Porque assim, brasileiro, sem generalizar, Eu sou da Suécia. O volume aqui é mais alto. Quando você vai, o pessoal fala mais alto. Fala todo mundo no mesmo tempo. É isso. E aí fica difícil, né? Ele tem que educar todo mundo lá naqueles rituais... Que são artificiais, né? É verdade, assim. Você ouve a orquestra e mostra a tendência a aplaudir. O compositor queria que se aplaudisse. É isso. E todo mundo fica fingindo que eu não ouvi o canal aplaudir. É super artificial, muito difícil. Por outro lado, assim, eu não sou advogado do aplauso livre. Eu não sou advogado de nada. Eu acho que, assim, com toda a construção histórica e cultural, as coisas vão evoluindo. Por outro lado, existe sim uma, que eu acho que tem que se respeitar, uma espécie de decoro do ambiente. Sim. É até uma das coisas que mais comentam no livro. Eu não quero ficar falando do livro, mas eu acho que é uma de milagreiras mais divertidas no livro. É super divertido. É que eu falo assim, cara, quando você vai na praia tem um código de conduta, sabe? Sim, sim. Tipo, não adianta você chegar, você tá limão de surfista, todo mundo aqui, tá benzão, tá fumando uma cor, ninguém... Não. Pô, pega o mundo errado, assim. Você vai, o nego vai... É. Sabe? Tudo tem um código de conduta. Tem um código de conduta. Eu concordo. Eu acho assim, o nosso problema com música clássica não é ter o código de conduta. Esse código é algo que tira o ambiente, tira na verdade do público neuróstico, eventualmente do cara que tá de passagem ali, não necessariamente gosta, mas tá interessado ouvir o Carminha Buran, que é ouvir uma música mais popular das referências clássicas. Cria um ambiente inóspito, assim, e isso é ruim. Uma coisa é você ir na praia, tipo assim, postar com a sua prancha, você tenta entender quem é o alfa ali das pranhas, da onda, né? Outra coisa é você não poder nem ir pra praia, porque ir pra praia se torna tão difícil, bicho, porque a minha canga tem que estar a 80... Sim. No grau, 90 graus do sol, senão... Aí fica muito difícil, realmente, pra praia. Tipo, o uniforme da escola. Tá, é isso. Beleza. Exato. Mas eu tenho essa escola que o uniforme é uma loucura, né? Tem centímetro por centímetro medindo em cima de joelho, embaixo de joelho. Mas eu acho que o caso de tentar elitizar as coisas é justamente pra restringir, que é o que eu acho. Então, quando você começa a criar um código, vai ficando muito hermético, vai ficando tudo assim. No final, você tá sendo pernóstico e dizer assim, melhor você não vir, porque é que é bom enquanto você tem pouca gente. Então, vira um tribo, não é isso? Uma tribo. Uma tribo, né? Uma tribo. Fica difícil falar, mas tá bom. Porque, assim, o pessoal se une em grupo e, normalmente, se você se une em um grupo, isso é até uma evolução, você vê, né? Porque é uma vantagem na natureza ter um grupo que te protege, né? E um dos jeitos que, realmente, tá dentro, aceito um grupo, é defender as ideias daquele grupo, né? E, principalmente, ser contra a ideia do outro grupo, né? Então, dá aquela polarização. E deve ser isso um pouco também, né? Que a pessoa se separa um pouco, fala, não somos eruditos e eles não são, né? Não somos um grupo. O problema é que, usando a boa metáfora da evolução, a gente tá fazendo a extinção da espécie, né? Ah, sim. Porque eles tão ali, vão se protegendo, vão se protegendo e quem vai manter? É uma instituição cara, né? Eu vejo uma ópera, não existe no mundo ópera, não existe no mundo instituição clássica, uma orquê sinfônica, que não tem a subvenção do Estado. Então, tá todo mundo pagando. É, mas as espécies morrem, né? É. Deixou a infância. Tem que se adaptar, né? Exatamente. A vantagem é que a música, eu não acho que morra, mas eu acho que essa tribo que fica tentando proteger a música, essa tribo vai morrer. A música, o Beethoven não precisa dessa galera. Entendi. Eu acho que, é, pensando em questão de obra, obra artística, é. Conte a gente a fim de ouvir e vai seguir. Agora, realmente, vai morrendo assim. Eu falo isso porque, assim, eu gosto de algumas músicas clássicas, assim, não sou entendedor de nada, mas eu gosto. E eu coloco pro meu filho ouvir também. Ótimo. Isso desde que ele nasceu. Tanto eu quanto meu filho, a gente é super acelerado, né? E algumas músicas a gente coloca pra gente dar uma acalmada. Se bem que a música clássica também tem as músicas que te agitam, né? Ótimo. E muito. Principalmente a questão que você falou do Vivaldi, né? Vivaldi tem uma... Aí, às vezes, a gente tá escutando até alguma coisa bem calma, de repente... É? É, assim, ó... Então, morrer, morrer, eu acho difícil, né? Porque é maravilhoso. Eu acho muito bom. É muito bom. É muito bom. Agora, realmente, eu, por exemplo, pouquíssimas vezes eu fui assistir alguma coisa do Tietchan. Pouquíssimas vezes. Acho que duas vezes na minha vida. Por quê? Falta de divulgação. A sensibilidade. Começa... A questão de divulgação, por exemplo. A divulgação, ela é muito restrita. É restrita. Ela não é uma divulgação muito ampla. Agora que tá tendo mais divulgação, por exemplo, da Sala São Paulo. Mas antes não tinha outra. Não, não tem. Você tinha que ir atrás. É isso. Se você for atrás, você consegue. Às vezes tem algum concerto, assim, no parque, né? Isso. Como eu tenho alguns amigos que são músicos, eles pegam na rede social e começam a multiplicar. Mas e pra quem não tem? É, mas... Eu acho... Não, eu concordo. Mas eu acho meio... É uma pena, né? Porque é tão bonito. Assim, ir num sala de concerto e só ver a orquestra na sua frente... É muito legal, né? É muito legal, né? É muito legal. Possa madeira, assim, do metal... É muito... É um lugar muito bonito. Sala São Paulo, por si só, ela já é linda. É. É. Só de você entrar, ela já é linda. Só de você entrar, ela já é linda. Toma um café, bebe uma água... Ela já é divertidíssima, né? Agora, você ir lá e escutar... Pô, é incrível, assim, tá? O som, é... Você sente dentro de você. E eu acompanho isso desde... Enfim, há 25 anos eu acompanho isso. Trinta anos, sabe? E... Não é culpa de... Todo mundo queria ter o Jornal Nacional, assim. Eu juro que não há instituição sinfônica no Brasil, hoje, que não adoraria ter uma chamada no Jornal Nacional. Só que, na verdade, o que a gente tá fazendo com essa clássica, assim, no Brasil, é uma atividade muito irrelevante, sabe? É. Então, a gente atinge ali, na Sala São Paulo, na Sala São Paulo, lotou. Final de semana, lotado, Sala São Paulo. Deu, assim, um programa que voltou ali. Veio essa semana, que a gente tá falando aqui, maestro do Japão, tocando barco, coro, orquestra no palco, quatro solistas, né? Se lotassem, não lotou, se lotassem os três dias, eram 4.500 pessoas. Tá. Cara, imagina, um post de Instagram, de qualquer um dos nossos amigos, mais estrelinhas. Isso é em dois minutos, né? É. A quantidade de energia que uma instituição dessa gasta, de dinheiro, né? Energia de gente, pra fazer aquele espetáculo, não se para de jeito nenhum. Então, assim, eu garanto que não há, por parte das instituições, não as que eu conheço, não as no Brasil, né? Não há esses nobis. Eles não conseguem acessar, porque também não tem o dinheiro, não circulam o dinheiro, sei lá, do show do Comacasma, que eu estava falando. Não circula, assim. Cara, sei lá, se é drink and drink, drink factor, time to fund, sei lá, a produtora que tá trazendo Comacasma, não é muito dinheiro de mídia. É. Não, sei lá, milhões de reais de mídia. Sim. A música fica ali na franja, faz parceria com o Estadão, pra poder ter o tijoninho. É uma coisa que... Mas não tem, por exemplo, por parte, por exemplo, dessas instituições, assim, alguma coisa de juntar com a música pop, alguma coisa assim, pra tentar lavar de alguma forma? Tem, tem. Hoje tem um concerto da Jazz Sinfônica, que é uma orquestra muito legal aqui. São Paulo vai tocar com o Carminho, que é uma cantora de Portugal. Mas aí fica... Gira uma coisa... Por exemplo, o Estadão, Sufônica Brasileira, faz um projeto muito legal. Então, eles tocam toda a abertura do Rock in Rio. Parceria já de muitos anos. Então, Rock in Rio, eles vão lá, tocam com Metallica. Hum... Mas cria uma coisa que é muito doida. E aí vocês vão entender imediatamente. O cara foi lá, viu, ou quer se tocar um Metallica. Sei lá, quando essas pessoas vão no Rock in Rio. Oitenta pessoas, tá? Metallica, pô, legal. Aí saiu lá... Eu sou fake e eu não vou. Eu não consigo. Vai ser. É um tratamento social. Cara, se você falasse, pô, legal, eu vou pescar esse público, ok, né? Sei lá, dos quarenta mil, dez porcento. Quatro mil no meu próximo concerto. Aí o que que você toca no próximo concerto? Você não vai poder ter o Metallica. Aí você vai tocar Beethoven. Cara, o cara vai olhar um pouco a música chata. Vinte e cinco minutos pra dar o primeiro aplauso, saca? É uma coisa... Você vem de uma voz e você não vai poder entregar depois. É um caminho difícil, na verdade. Mas muitos estão tentando. É, porque ela foi lá e tocou Metallica. Tá, tudo bem que seja uma Beethoven. Mas eu poderia tocar Beethoven também pra dar um... É que a produção do Rock in Rio poderia ser legal. Eu acho que poderia. Eu acho que poderia. Seria legal. Que fosse, por exemplo, numa abertura ou... Não é não, do show, alguma coisa assim do tipo. É, eu acho que caberia muito. É, eu acho que caberia muito. Tipo, você toca aí, Beethoven. Ah, 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 ah. Pô, assim. Seria melhor. Pô, eu acho que o de show ia ser melhor. Pessoal da Beethoven, né? Então, eles são bastante musicais. Nossa. Muito ou muito. Ele gosta muito. Com certeza. Muito bem. Mas falta um pouco de coragem. Não teria que falar com o Robert Mendieta. Eu acho. Porque eu acho massa. Eu acho que... É um pouco o que a gente... Se tudo der certo é o que a gente pretende fazer o minutinho. Não é fazer a orquestra tocar John Welle. O que é legal, mas não é isso. Mas é levar pra esse público com um novo formato. Sim. Porque também não pode ser uma orquestra tocando 45 minutos sem ninguém aplaudir. Você tem que entender essa nova lógica do concerto. E tocar música desses compositores contemporâneos que todo mundo de algum modo... Enfim. Imagina que o cara, o Filipe Pless, que eu citei. Vocês não conhecem o Max Richter também. O problema dele, no sentido estético, assim... O que o cara tá pensando como artista não é num mundo diferente do Max Cavaleiro. É o mesmo mundo. A gente tá lidando ali com Covid, com as pessoas que tão desabrigadas, sei lá, onde o cara que sai e o amigo é assaltado. Não são os mesmos programas. Só que o meio dele é música clássica. Ele não tem os meios do cantor pop. Ou sei lá, do artista visual. Só que ele responde a esses problemas daquele outro jeito. Então, eu acho que o acesso ao público é mais imediato. Uma música muito importante, eu acho. Você dá uma aposta, né? Não, mas eu acho que tá... Eu acho que é um caminho válido. Eu só não acho tão válido, por exemplo, você pegar a orquestra pra tocar, por exemplo, vai que nem Metallica, tentando vender a música clássica. Pois é. E isso eu não acho muito válido. Isso eu acho que, tipo... Tá, seria mais ou menos eu pegar o Metallica e colocar pra tocar Chitãozinho e Chororó, pra pegar o público do Chitãozinho e Chororó, que não vai pegar. Exatamente. Não vai ver. É isso aí. Mas não tem um pouco isso aqui também? Porque... Música clássica é aquilo lá. Você tem que sentar. Eu não sei. Os movimentos lá, sei lá. Uma hora e meia. Isso. Tem um ninho, você tem... É bonito, mas, poxa, em dia é tudo rápido, né? 20 segundos aqui. 30 segundos. Porque a música clássica é tipo uma peça, né? É. Então, ela é tipo uma peça. Vários artes. É. Então, você tem... É que nem falou, por exemplo, você tem um mínimo ali de protocolo, entendeu? É. Mas eu acho que você tem razão, na medida em que esses tempos do público tem que ser revistos. Não, o público. O público não tem culpa disso. A música tem que reler os seus tempos, claro. Isso. Eu não tinha... Eu estava lendo essa semana porque eu sabia que ia vir aqui. Agora eu não lembro. Mas acho que tem estudos que mostram musicólogos, que estudam música, que falaram que antigamente as pausas entre os movimentos eram mais longas e fui diminuindo com tempo. Eu posso estar enganado. Não sei. Pode ser, mas eu não conheço isso. O que de qualquer modo dá para perceber é que mesmo as sinfonias grandiosas, sei lá, do Mahler, que tem essa... O Mahler tem uma obra de duas horas. Uma hora e cinquenta. Cinco movimentos da terceira sinfonia. Na época em que ele apresentou, ninguém imaginava ficar uma hora e cinquenta igual vendo um filme. Entendi. Acho que as pessoas acabavam movendo, se fosse uma brondinha. Era normal a rodinha. É. E agora ficou aquela coisa. E aí em algum momento se tornou essa coisa um pouquinho mais... Esse protocolo que está caindo em desuso já. Também é bom, é bom. Fica claro. Na Europa as pessoas já estão a rodinha entre um movimento e outro. É mais natural. Essas músicas, tipo, você falou do Mahler ou de Tchaikovsky. Você falou de vários. Você sabe deles de cor? Não. Você escuta, você sabe qual música. Sei qual música. Uma parte sim. Mas é igual que você sabe dos músculos. Não, assim... Você sabe. Você vai reger. Você sempre precisa de partitura. E tem coisas que você não precisa mais de partitura. Você fala... Ah, é? Nono do Beethoven. Esse aí de cor faz tantas coisas. Não. Assim, precisar de partitura sempre. Na medida em que... É muito detalhe, né? Imagina o Mahler, sabe? A partitura tem orquestra inteira ali. É transferido e tal. Mas é uma referência mais... Desculpa. Do que necessidade cognitiva, assim. É mais para entender. Na hora do ensaio, fazer uma correção. Os detalhes estão ali na partitura, assim. Quantos instrumentos tem? Quantos grupos de instrumentos? 20 tipos? 10. Grupos? 4. 8. Eu não sei se chama grupos. É, são... A gente tem 4 famílias. Percussão, metais, madeiras e corpos. Sério. Grosso modo. Cada família tem... As Foros tem 5 naipes. Mais 4. Mais 4. Mais 4. 9. 13. Mais percussão, que é um genérico. São uns 14 grupos. Tá. E na sua partitura tem uns 14. Tem uns 14. E é cada grupo com muitos músicos, né? Violino. Mas tem um violino. O primeiro violino. São 16. Ele tá lá. A partitura inteira do primeiro violino. Ele tá lá pra você. Tá, isso. Você consegue ver tudo isso. Parece Matrix, sabe? Ele não tá vendo lá naquele Matrix. Ele vê... O mundo. A partitura é um negócio absurdo, assim. E é tudo novo. Você vai ver. Scaneando tudo assim, né? É. E se alguém toca errado, você escuta? É. Percebe. Percebe. Você sabe quem tocou errado? Eventualmente sim. Você faz assim, ó. Acorda 3. Não sei o que. É. É sempre junto. Esse aí. É. Às vezes... Às vezes você não ouve. Você percebe assim. Sabe? O cara toca... Trompa 3. Trompa 3. Você nunca chutou assim. Você fala... Você vê que era alguma trompa lá em algum lugar. Você fala, ó. Trompa 2. Aliás, o cara... Aí o cara... Nossa, o cara é bom. Nesse filme faz, né? No Netflix faz isso. É. Uma cena logo mais nisso, né? Sim. É... Você está atrasado ou... Ou... Atrasado ou a tempo. Quem está atrasado? Quem está atrasado? É. Aí, no final, ninguém estava atrasado nem o tempo. Mas o cara não percebeu. Ele estava nem atrasado nem o tempo. Então, ele foi morto. Mas ele era completamente louco. Aquele era muito louco. Que maravilha. Mas eu não tenho... Porque eu não estou... Eu geralmente... Eu não estou preocupado com esse Trompa 3. Eu raramente faço isso. Mesmo porque é uma exposição enorme. É. Você fala. Ah, não. Quarto instante. Entende? Tem gente que faz. Mas é meio grosso. É. Você... Eu costumo... Minha estratégia é de... Problemas com as Trompas. Vamos dizer. Só as Trompas. Você cala todos. Ainda não foi bem. Enfim, é só a gente se tornar mais amigável. Sim. E, de modo geral... Eu estou sendo muito pobre. Mas você... Você em si, assim... Até na sua comunicação, você é bem suave, assim, né? Não é? É. Tanto ser mais... Caminho sutil. Ele tem medo de você. A orquestra. Não. 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 Respeita. Você não pode querer ser amado. Você, eventualmente, vai ser querido pelo povo. Eventualmente, ali, os teus artistas, teus atletas vão te respeitar. Mas, se a tua função for ser querido, você perde. Uma dúvida. Só pra gente... Desculpa. Eu sempre ia falar assim, ó. Bom, nossa. Vem. Já. Já. Eu tenho uma dúvida. Eu não vou sair daqui com ela. Já. É. A gente, por exemplo, a gente se exercita, a gente faz massagem, a gente dá aula e etc. E todas essas atividades cansam muito a gente. E a gente sabe que a gente vai fazendo, fazer, fazendo e vai diminuindo, assim, a nossa capacidade na questão de observar, na questão de executar. Ah, você percebe isso. Sim. E você, como maestro, por exemplo, você tem ali, com toda certeza, por exemplo, deve cair um pouco, assim, o seu rendimento naquela repetição e etc. Sim. Você falou seis, oito horas por dia, etc. Teria que ter um descanso específico pra isso. Mas, já aconteceu, por exemplo, de você estar, assim, no meio de uma apresentação e começar a sentir, por exemplo, que você tá com o ouvido cansado ou que o corpo não tá obedecendo? Já. Já. Muitas vezes, aliás. Acontece muito e você se desconectado. Acontece muito. Acontece muito e você sai da língua. E tem, eu tendo, por exemplo, eu e, enfim, tanto tocando quanto regendo. Porque a gente tem um trabalho, uma parte do nosso trabalho não é tanto físico. Os instrumentistas têm uma questão física, né? O violino tem que achar o ponto justo, medir o vibrato. Quando ele tá no Nike, ele tem que timbrar o que ele tá fazendo com todo o resto do grupo. É um trabalho de precisão, de repetição. É um trabalho muito exaustivo. Mas é um trabalho mental muito exaustivo também. É. O maestro, ele lida, vai, até com cadeias musculares maiores, né? Por assim dizer, né? Então, é... E, claro, não tem tanta... Nesse sentido, o esforço é muito mais regulado, né? Você pode... Você pode... Quanto a orquestra tá tocando, você pode medir com gestos pequenos. E os seus gestos são pequenos ou é aquele maestro todo? É... Depende. Depende do que... É, às vezes, uma orquestra mais jovem, você precisa exagerar um pouco pra eles entenderem. Mas o que acontece muito... E aí é um pouco adrenalina, um pouco concentração... É... Acontece muito de entrar no automático, por exemplo. Que é um dos recursos que a gente tem. Então, no momento... E eu faço muita coisa de cor quando eu tô regendo, eu esqueço completamente o que tá acontecendo, assim. Eu começo a ouvir e o que salva é uma referência meio automata das repetições que você fez no ensaio, né? No estudo. Entendo. É... E é um desespero, né? Mas é assim... Isso acontece muito. É... É... Dependendo do... Dependendo do ensaio no seu livro. Totalmente. E o Christ, você de volta, você consegue contar o que o Christ não fez? Sim, claro. Porque é uma história muito... Uma fake news... É... A boa da letra, a gente diria. É... Imagina a situação porque o cara... Ele vem... Ele vem a público... Imagina, sei lá... Qual é o grande mito? Pegar uma referência... Sei lá... O teorema de Fermat, né? Tem aquela... O cara deixou uma equação no quadro. Isso. E ele deixou a anotação... Ah, resolvi. Eu resolvi, é. E você não vê a resolução. Você não vê a demonstração da equação. É... E as pessoas... Então, de repente, o Vivaldi era alguém de quem todo mundo tinha ouvido falar. Porque, claro, a fama dele na época, mas ninguém ouvia a música do Vivaldi. Então, foi um grande... Ah, um grande compositor. Ah, um bar gostava do Vivaldi. Mas... As partículas se perderam. Um dado momento chega um cara... Um violinguista... Vai, eu vou... Dourar... Pesar na mão, mas uma espécie de André Gui. Imagina o André Gui... Ok, ok, ok. Chegando assim... O povo é um cara que fazia muito sucesso. Ok. Tinha o Stradivar. Tinha o Stradivar. É claro. E fala... Teorema de Fermat. Ok. Uau! Mas como você descobriu isso? Essa é a música do Vivaldi? Sim, essa é a música do Vivaldi. Achei a partitura. Achei a partitura no mosteiro. Nossa! E grava. No início da indústria fonográfica, ele grava um grande sucesso. Vendeu bastante. Grava várias outras peças. Ele começa a achar mais peças do Vivaldi. Peças de outros contemporâneos do Vivaldi. Do Coréia e dos italianos. Cara, é um gêmeo. Um gêmeo. E no momento, claro, com toda fake news, com toda informação pública, isso vai... Imagina, antes da internet era mais difícil a edição dessas informações, o controle delas. Mas chega um momento muito importante quando ele faz um aniversário, 50 anos de carreira ou 50 anos de vida, sei lá. Então, o crítico do New York Times faz uma pergunta, mas... Então, o Maestro Chrysler, afinal de contas, porque isso vira um problema acadêmico, né? Estamos na década de 30. Os problemas acadêmicos, mais uma vez, sem a internet. Imagina o cara mandando um musicólogo na Itália, mandando uma carta para um musicólogo nos Estados Unidos. Aí chega depois de dois meses. Você viu o manuscrito? O cara responde. Não vi. Quem tem acesso ao Fritz Chrysler? É que é uma confusão. É. Bom, finalmente chega esse jornalista do New York Times e pergunta para ele, mas o Maestro, afinal de contas, como o senhor teve acesso a essas partituras? Quem é a sua filha? Como você achou? Onde você achou? Eu posso olhar as partituras? Posso olhar esses manuscritos? Ele, ah, meu filho, imagina. Que manuscrito? Que partitura? Esse é um compus álbum. É. O senhor compus álbum? Sim. Mas o senhor diz que é do Vivaldi. De quem importa? De quem é? O senhor acha que o público gosta? E é isso que eu acho tão maravilhoso dessa história. O importante é falar. Qual a diferença faz? Vocês não gostaram? É. Pessoal, a gente amou. Mas agora a gente não ama mais. Porque é uma mentira. Não existe. Todos os críticos, todos esses entendedores acabam sendo enganados por Chrysler. Exatamente. E depois, como é que eles vão falar? Eles acabavam de falar que era maravilhoso. Olha que lindo. É isso. E depois descobriu que não era Vivaldi. O estilo do Vivaldi é bem italiano. Eu não existia. Exatamente. É. É ótimo, maravilhoso. Você diz muito sobre o que é a música clássica. Um pouquinho. Imagina um pouquinho de... Fantasia. É, mas tem muito isso aqui também. Providor de vinho, por exemplo. Eles fazem as competições de vinho. E aí eles colocam assim o vinho e depois, às vezes, fazem uma competição meio fake. Isso é um teste. E os caras não sabem avaliar vinho, por exemplo. Então eles, às vezes, dão mesmo vinho. Fica dando. E ele fica dando novas características do vinho. Mais ou mais não. Mais atenua. Exato. Exato. Então, assim, tem muito isso no mundo, né? O pessoal acha que é tão especialista que, imagina, ele jamais ia fazer uma coisa errada. Exato. 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 Ou a pessoa que você acha tão especialista que ele acha que ele tem que engrandecer o que ele faz. E aí a forma de engrandecer é o quê? É. É começar a descredibilizar os demais, né? Opa. Ele vai pegar, por exemplo, a obra do Vivaldi, por exemplo. É Vivaldi. Aí... É. Esse é o cara. Esse é o cara. É Vivaldi. Não, mas esse daqui não. Foi o que comprou. É. Então, se for você comprou... Ah, eu não gostei mais. Eu ainda não gosto. E aí a gente descredibiliza para parecer que, tipo, ele é muito entendedor e que aquele ali que é o... É, ele continua sendo ótimo. Exatamente. É, pode ser. E quem teve sorte que não tinha se manifestado vai falar assim, tá vendo? Eu falei, eu tenho um pouquinho. Do que essa... Dá para ouvir pela partitura que eu disse que não era essa. Eu sabia que não era essa. Não é assim? Com certeza. Ó, escuta. Tem um quadro aqui no programa que chama Comentário Geração Z, que é a minha filha. Tá lá na Suécia. Ela fez uma gravação que eu não sei o quê que ela gravou e é para você, Leandro. Opa! Você faz uma pergunta, um comentário. Você faz um comentário. Ok. Tá bom? Vamos a ela. Depois eu vou... Depois eu vou colocar ela ali. Oi! Eu tenho uma pergunta para o Leandro. E a minha pergunta é qual que é o instrumento que você acha mais bonito? Pode ser tanto de tocar ou escutar ou até, assim, de ver qual que é o instrumento que você acha mais bonito. E, para o resto da galera aí que está com você, eu quero que eles também respondam qual que é o instrumento favorito deles. E, rapaz, a galera é nós. A Brenda, a galera, a galera é todo mundo. Sheila, Brenda, todo mundo vai ter que responder. Eu acho que é melhor começar com o Leandro, que acho que tem uma resposta melhor do que a gente. A gente responde primeiro e depois a gente responde. Porque ele é a autoridade nossa. Tá terminada. Bonito. Vamos fazer isso. Boa. Então eu vou no... Acho que... Guitarra elétrica. Cara, eu acho muito bonito. Na verdade, tem dois que eu acho muito bonito. É... Tem a questão do piano, que eu acho lindo. E... Violino. Violino. Violino é um negócio que eu escuto, assim, fico besta, assim. De ficar ouvindo. Brenda, fala. Piano. Com certeza. Brenda vai no piano. Sheila. Piano. Todo mundo de piano. Olha aí o Leandro toca piano. Eu toco piano, mas o meu preferido é a voz. Eu gosto da voz. Eu acho que eu sabia. Agora de ver, né? Porque ela fala entre ouvir e ver, né? Porque a voz depende de quem tá cantando, claro. Mas... É, de qualquer modo. Eu acho que a voz é muito mais... Eu acho mais legal. É, mas uma voz, realmente, quando canta bem. É. E é uma coisa também que você, quando canta mal, é cruel. Também. Isso é. Isso é. Quando desafina. Não vamos fazer comentários. Não. Não. Só o melhor. Só o melhor. Só o melhor. E aí? Você fala... Edu, você trouxe alguma coisa pra finalizar? É. Todo episódio eu trago aqui alguma notícia. É mais referente também à questão do episódio. E que a gente acha que é um pouco descabida, assim. É. 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 Mês passado saiu uma notícia de um projeto de lei, né? No... Que saiu aqui, não só no... No Mato Grosso, mas saiu em outros estados também, né? Que proibia letras de músicas com conteúdo sexual e apologia clínica nas escolas. É. 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 Saiu essa reportagem falando que o projeto de lei, ele tentava, né? Diminuir com que esses tipos de música fossem expostos em apresentação nas escolas ou até mesmo que essas músicas fossem colocadas durante o período de aula, por exemplo, no intervalo. Eu acho que, tipo, nenhuma música infantil do Brasil vai funcionar, né? Porque todo mundo se machuca, né? É. Não tem aqueles... Não. O Cravo mordeu a roça. Como que é a música? É. É. O Samba Lerê. Da Lei Maria da Penha, né? Samba Lerê. Nossa Senhora. Então, assim, vai ter um monte de música que ela vai ser colocada aqui nesse meio como criminalizada e etc. Mas tem a questão também de quem que vai... Qual órgão que vai fiscalizar isso que também não tem no projeto de lei. E nenhum dos projetos de lei, que aí depois eu procurei os estados que saíram esses projetos de lei, deu uma lida rápida e nenhum dos projetos de lei tem algum órgão que fiscalize isso. Então, assim, é meio que a escola que vai decidir, só o estado que vai decidir. Quem vai decidir a gente não sabe. É. Outra coisa. É focado na letra da música. Então, a gente tem diversas letras que são músicas que já são culturais, já são nacionais e já estão, assim, dentro da nossa cultura. e fala assim, tá, e essa música vai entrar nesse nicho ou não vai entrar? Atirei o pau no gato, por exemplo, ferrou. Acabou. É. Tirei o pau no gato, né, gente? Tem outro agora. Tem aquela lagartixa. Como que é a música agora? Não é mais o Gatoto. É, do pau no... Atirei o pau no gato não tem mais. Agora mudou o pau no gato, começa assim, não, aquele gato... É meu amigo. Aí muda. Aí muda. Então, mas aí o que vai acontecer? Vai pegar, por exemplo, a música lá, o funk, que fala raspa a raba no chão. E aí o cara vai começar a raspar a cenoura no chão, vai inventar alguma outra coisa, vai mudar a letra da música pra poder tocar na escola e pegar essas pessoas da mesma forma. Com certeza. Então, assim, o que eu acho, assim, que tá muito descabido, por exemplo... Primeiro de tudo é você, assim, ó. Você tem que ter um projeto de lei pra falar o que pode e o que não pode dentro de uma escola, que é uma instituição de ensino e que deveria, na verdade, focar na questão do ensino, né? E não necessariamente focar, por exemplo, numa cultura popular. A cultura popular quem faz é aquele povo. É o que ele gosta, é o que ele consome. A gente não tem muito como controlar isso. A outra coisa é o seguinte. Como que a gente faz pra colocar, por exemplo, um projeto de lei... Na minha visão, o projeto de lei deveria estar focado em outras coisas, né? Mas ele tá focado, por exemplo, em qual música que o aluno escuta dentro da escola. Algumas coisas eu acho que são meio intuitivas, né? É difícil. Você tá numa escola pra aprender. Eu acho, assim, tem uma certa ingenuidade, no final, né? Assim, na medida em que você, tudo bem, eu acho que você, toda instituição é, antes de tudo, uma... Um órgão que tem qualquer instituição, a imprensa, o judiciário, as escolas, são órgãos de organização das informações, né? Você, sei lá, você tem um problema na justiça, você chega lá, ah, porque o meu vizinho é mau. Não adianta você falar, meu vizinho é mau. Você tem que ter as provas, o juiz vai falar essa prova, não vale essa prova. Toda instituição tem... A imprensa tá lá, o cara liga pra fonte, a fonte vale, a fonte não vale. É normal. Você tem que entender o fluxo de informação, entender o que vale praquela instituição, o que não vale. A escola faz isso. Quer dizer, você não entra na escola... Quer dizer, eu não espero a escola da minha filha traga os dilemas, sei lá, que a minha filha vê, sei lá, em outra situação, quando, por exemplo, ela tá... Minha filha, no caso é difícil, mas... Vai, pelo que nós todos ali, enquanto jogávamos bola, a gente xingava. Você não fica aprendendo a xingar na escola. A escola, você tem um certo decoro. Então, nesse sentido, ok. Eu entendo que haja preocupação. Também não sei se por via de projeto de lei... É uma coisa... Eu acho ridícula a questão do projeto de lei. É mais ou menos... Agora, vamos fazer um projeto de lei pra falar que a criança não pode aprender palavrão na escola. Mas ela já não foi lá pra aprender palavrão. Exatamente. Nesse sentido. Exatamente. Não é pra isso que ela foi. Não é pra isso que ela foi. Exatamente. Eu acho que... É. Agora, tem um lado ingênuo, isso eu acho ingênuo, que é imaginar, porque no fundo dessa lei tá dizendo assim, então vamos tirar das crianças o acesso a esse conteúdo. No mundo digital, eu sempre sei. Eu também acho. Ela vai sair da escola ou vai entrar no banheiro com os amigos pra bater papo e vai cantar a musiquinha que ela ouve em casa. Entendeu? É um pouco exagerado. Por exemplo, a gente tem 10 anos de diferença aqui, né? Aham. Mas na minha época de escola... Por exemplo... Eu, menos que eu. 26 anos. Exatamente. Na minha época de escola, por exemplo, não tocava música no intervalo. Amém? E com uma fita gravada. Isso. E só música de besteira. Lógico. Só música de besteira. Lógico. Você só ouviu besteira. É. E a gente ia ali e colocava e ficava rachando. Quando a espetora aparecia, a gente pausava e escondia. Nossa, ficava assim. Mas é um pouco arreguisteia, eu acho. Então, isso sempre existiu dentro da escola. Total. É um projeto de lei. Se você pegar um aluno escutando isso dentro da escola, você vai fazer o quê? Vai prender? É. O que você vai fazer? Eu acho que talvez... Os eventos oficiados da escola não vai tocar o MC Bundinha. Sei lá. Tá bom. Ok. Isso é meu conselho. Mas aí deveria ter uma participação dos pais dentro de um conselho. Não necessário ter um projeto de lei. Não faz sentido. Agora, eu faria um projeto de lei. Eu moro em frente a uma igreja ali na PUC. E todo sábado tem casamento. É. E todo sábado tem casamento da PUC. Eles tocam uma peça chamada Karna Burana. Ah, eu sei. Claro que todo mundo pode. E eu acho maravilhoso esse Karna Burana. Pelo menos isso que vocês sabem. Eu acho maravilhoso porque o texto do Karna Burana é exatamente o contrário do que alguém imagina que está sendo celebrado em cada música. O texto está dizendo assim, ok, um dia você está feliz, mas um dia você vai estar triste. É. A roda do furtão. E eles cantam. Oh, furtão. Ele não acha que eu tomo a glória. Mas o texto está dizendo assim, oh, a vida... Ele se laça para isso. Mas eu não acho que eles estão separados. Eu fumo separado. Eu não acho que ele é o melhor música para o casamento. Ok, ok. Não é que eles não sabem. É uma piada que está vendo. Meninos, a gente tem que terminar isso aqui. Tá bom? Mas olha, Leandro, que maravilha que você veio. Obrigado por assistir. Leandro, para terminar o assunto. Porque tem muito mais perguntas, hein? Tem outros assuntos, gente. Não, a gente pode ir muito mais a fundo. A gente pode falar até de algumas questões de músicas populares para a gente ser cancelado também. É uma ideia. Se você fizer isso que você está buscando, é fácil. A gente consegue. Bom demais. Tá bom, Leandro. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Até.